Fala pessoal, beleza? Técnico Paulo aqui para mais um vídeo e hoje vamos para mais um teste de processador. O processador da vez é um Intel Core i5-3317U de 1.70 GHz. Ele está nessa máquina aqui, nesse notebook Asus. O notebook tem 6 GB de RAM, beleza? Está com Windows 10. Antes, vamos verificar aqui, antes do teste, né? Vamos verificar aqui a quantidade de núcleos. É um processador dual-core, né? Com dois núcleos físicos e quatro núcleos lógicos, beleza? Vamos colocar aqui o software. O software já está em apostos aqui da PassMaker, Performance Test. Vamos aqui na aba CPU Mark. Aqui é o grafiquinho, né? Vamos ver qual vai ser a pontuação dele. E em posse dessa pontuação, eu vou falar para vocês se esse processador é bom ou não, se compensa. Aí o que eu faço também? Vocês que acompanham o meu canal já sabem. Eu pego essa pontuação, vou na aba comunidade, se eu não me engano é o segundo tópico lá, eu atualizo esse processador. Então eu faço uma espécie de ranking, está lá na minha aba comunidade do canal. Aí eu coloco ele, aí você vai ver ali o ranking dos pontos, quem é mais forte que ele, quem é mais fraco. Eu vou colocando por ordem de pontuação, né? Do mais fraco para o mais forte. Aí você consegue comparar. Ah Paulo, qual processador é um pouco melhor que esse daí que você testou? Você consegue ver lá na aba comunidade, está lá no ranking, beleza? Por enquanto eu estou deixando tudo lá na aba comunidade. Mais para frente eu vou ver, estou estudando colocar um site aí no ar para a gente poder colocar lá. Mas por enquanto está na aba comunidade, beleza? E esse teste não demora, você vê que é um teste simples, rápido, tá? Só para a gente ter um parâmetro aí, né? Porque vai que você está querendo comprar um notebook que vem com esse processador, ou está querendo comprar esse processador em si. É bom você ver um vídeo aí no YouTube, né? De alguém falando a respeito, mostrando. Te ajuda na hora de tomar uma decisão, beleza? Então, vamos lá, já está no último teste. Já está acabando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E daqui a pouco a gente já vai ter a pontuação dele. Aí eu vou falar para você se a pontuação dele é boa ou não. Opa, vamos lá. Pontuação 2268. Processador de baixo desempenho. Ele não subiu ainda na casa do médio, tá? Ele ficou aqui embaixo. Mas é uma pontuação muito boa, tá? Muito boa para um notebook pessoal. Para um notebook doméstico, de trabalho, é excelente. Eu sempre falo aqui no canal que eu costumo recomendar processadores de 800 pontos para cima, tá? E esse daqui está bem acima. Então, se você quer um processador para trabalhar, fazer as suas reuniões online, pacote office, usar, sei lá, um CorelDRAW, um Photoshop, jogar um joguinho mais simples, navegar na internet, estudar, esse processador é excelente, tá? É uma pontuação de 2268. No Windows 10 ainda, então tá tranquilo, tá? Aí você coloca na sua máquina um SSD, estica um pouco a memória, fica muito bom. Então, se você quer montar um computador pessoal para uso doméstico, uso de trabalho, até para jogar alguns joguinhos mais simples, pode ir desse processador sim que você não vai se decepcionar. Uma pontuação muito boa, ele só não é muito forte, assim, para aplicações mais robustas, né? Renderização de vídeos, aquela coisa mais forte, né? Jogos mais modernos, com gráficos mais altos, mas uma pontuação de 2268 é uma pontuação boa para um computador pessoal. Então, eu recomendo sim para um computador pessoal, beleza? Então, é isso aí pessoal, a bateria do meu celular está acabando. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, falou!